O perfume Baccarat Rouge da Maison Francis Cacatigian é uma febre em praticamente o mundo todo. Quem gosta de perfumes de nicho, conhece, tem ou quer conhecer o Baccarat Rouge. Por diversas razões, uma delas é porque o perfume é bom demais. E o detalhe, mesmo tendo uma coloração assim que penda para o lado feminino, ele é um perfume 100% compartilhável. Mas e aí, será que a Nuanciello acertou criando o Evodia e se inspirou nele? Bom, os comentários que eu li são muito positivos e, segundo os testes que eu fiz, acertou em cheio. Conheço pouco o Baccarat Rouge, tive acesso uma única vez e fiquei maravilhado com ele. E, por encrença que parível, o Evodia me trouxe algumas lembranças dele, me deixando ali com aquela nostalgia gostosa. Uma nostalgia recente, mas uma boa nostalgia. Se você quer saber tudo e mais um pouco sobre o Evodia, fica comigo até o final, deixa o like, se inscreve e clique no sininho, porque é muito importante pra gente. Por quê? Porque eu sou o Adriano Guimarães e a minha missão é ajudar você a fazer a escolha certa sempre. Vem comigo! Fala aí, meu querido, minha querida, perfumado, tudo bem com você, né? Espero que sim. Então, olha, hoje a gente destrincha o Evodia da Nuanciello. Vamos avaliar as notas, se ele é parecido com o Baccarat Rouge mesmo, se performa muito bem. E se o perfume, ele é bom mesmo. Bom, pra todos os efeitos, vamos usar aquela borrifadita pra gente avaliar. Quem não tá muito habituado com ele, tirar a tampinha e sentir o cheiro diretamente na válvula, vai perceber um aspecto meio hospitalar nele, tá? Isso acontece por causa de algumas notas ou combinações delas. É comum isso acontecer por causa dessas notas. Não é um problema, é normal por causa de algumas notas. Eu já vi vários perfumes com esse aspecto. Inclusive que tem cheiro de consultório de dentista. Não ele em questão, tá? O Baccarat Rouge. Mas é claro que se ele é inspirado no Baccarat Rouge, então, consequentemente, ele importa essa característica do perfume original. Então, não adianta chorar, hein? Mas quando você passa, você percebe que a combinação de notas dele, ela é inusitada. Poucas notas descritas, mas de uma combinação... simplesmente inebriante. Que perfume, Pouca! Ele é bom mesmo. E desde o comecinho, você já percebe que ele não é um perfume ou masculino ou feminino. Ele realmente fica no meio do caminho. Não tem distinção de gênero. Tem um jasmin, que ele não é berrante. Você sente o jasmin, mas ele fica ali bem comedido e envolto de outras notas. Tem um toque de açafrão, que deixa ele até um pouco hospitalar nesse ponto, meio salgado. O âmbar, que é praticamente o epicentro desse perfume, o âmbar gris, tá? Aquele âmbar que pende mais pro natural, do cachalote, mas não é extraído diretamente do cachalote, né? A gente sabe que hoje é praticamente tudo sintético, então, assim como na perfumaria importada, os contratipos inspirados seguem no mesmo caminho. Ele também tem uma nota de cedro. Esse cedro, ele é combinado a resinas e bálsamos junto do âmbar, que ele tem uma combinação bem interessante. Tem um outro âmbar sintético, que chama Amber Rude, que eles usaram nesse perfume também, que deixa ele com um pouquinho, assim, bem discreto o cheiro de calda de açúcar, tá? O caramelo, aquela calda queimada. Mas é muito, pouco, 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 quase nada. Você tem que perceber ele com muita calma, sentindo o perfume, sentindo o perfume, que aí você percebe que o Amber Rude funciona dessa maneira. Ele é um pouco camuflado por causa do âmbar gris que ele tem. São dois âmbares diferentes, por isso que ele tem tanta sensualidade e tanto, assim, um apelo carnal que faz cabecinhas virarem quando você usa. Legal, né? Pois é, é o que acontece no Evódia também. Olha que coisa boa. E o mais interessante é que, com uma borrifadinha nessa fita, você deixa ali em cima da mesa, e ela perfuma o seu quarto, sua sala, por uns dois, três dias. Você passa perto e você sente o cheiro. Legal, né? É sinal de que esse perfume aqui tem uma fixação monstruosa. Você tem aí 10, 12 horas na sua pele tranquilamente, tá? Embora eu tenha certa aversão a esses números, né? Porque as pessoas, elas cobram insistentemente. E hoje, a maioria delas já compra um perfume olhando pro relógio, já compra um perfume contando quanto tempo que ele vai fixar, como se fixação fosse tudo na vida, né? Então, elas já crescem o olho por causa disso. Mas não se apeguem apenas à fixação. Ele realmente dura muito bem, porque ele tem notas que favoreçam esse tipo de performance. No caso, dois âmbores. O cedro, isso ajuda bastante. Notas resinosas, como o bálsamo de fir. Isso ajuda muito. Além do jasmin do açafrão, que fica ali dançando no perfume. Ora não aparece mais, ora menos. Não existem notas de cabeça, corpo e fundo, se a gente for olhar bem. Ele é um tudão. E esse tudão, ele se manifesta de acordo com a sua pele naquele momento, em qualquer ocasião, em qualquer hora do dia. Olha, surpreendente, tá? E não tem nem mais masculino, nem mais feminino. O que deixa o perfume bem mais atraente e interessante. Deixa aquela interrogação no ar, que quem sente o cheiro pergunta. Hum, que perfume é esse? Isso é muito bom, né? Para você que gosta de um comentário, um bom elogio, tenho certeza que você vai curtir o Evodia também. Bom, Adriano, se ele fixa muito bem, ele projeta bem também? Bom, como dito anteriormente, uma fita com uma única porrifada perfuma em um cômodo na sua casa por três dias, aproximadamente. Fala que ele não exala, né? Oh, meu Deus, que pé de jasmin é esse, né? No primeiro dia isso ocorre. No segundo, no terceiro, ele ainda exala, mas de maneira mais moderada, você vai passar perto da fita e vai sentir o cheiro. A não ser que você esteja com o seu olfato comprometido, nós sabemos pelo quê, né? Mas não vou falar aqui, porque senão o YouTube vai cortar a nemonitização. Então, tome cuidado, cuide-se e tenha certeza de que você não está sentindo cheiro de nada, tá? Porque ele exala bem. Uma borrifadinha já é suficiente para você ficar perfumado ou perfumada por horas. Ou, por que não dizer, o dia todo. Certamente, o Evodio é uma das criações mais acertadas da Nuance Yellow, que criou um perfume para ambos os gêneros. Geralmente, a gente encontra essa dicotomia masculino-feminino, masculino-feminino. Aí, quando vê um perfume de rótulo vermelho, a gente imagina que ele seja somente feminino. Ah, um perfume mais apaixonante, mais sensual. E não é. Ele vai muito bem na pele masculina também. Inclusive, vejo as pessoas polarizando muito mais para o lado feminino. Tenho amigas que usam, inclusive, e adoram uma cara roxa. E eu vou dizer mais, ó. Não é bem assim, não. A minha pele fica ótima. Ah, isso aqui é show de bola. E para algumas pessoas que dizem que Ah, eu não gosto desse cheiro medicinal, não é cheiro de hospital, de dentista, não. Eu gosto pra caramba. Agora, se você tem um receio ainda com o perfume que tem uma combinação inusitada, sugestão, compre decante. Já que a Nocielo trabalha só com frasco de CML, pega o decante e pelo menos aí você fica safo para fazer a compra do frasco grandão depois. Porque senão você pode comprar o perfume e não gostar nem um pouquinho. Já vi reclamações, não só dele, como do próprio Bacará. Então, cuidado. Mas se eu recomendo, óbvio que eu recomendo, né? Eu acho ele muito bom. Combinou comigo, combinou com o meu estilo. Mesmo a gente aí trancado dentro de casa, né? Acabou que ele me fez bem. Então, já ajuda um pouquinho aí para melhorar o nosso humor, né? Espero que melhore o seu também. Gostou da resenha? Comenta aqui embaixo o que você achou. Se já conhece, deixa o seu feedback, que ele é muito importante. Se não conhece, as recomendações já foram passadas e a oportunidade está aqui. E no mais é isso. Me despeço por aqui. Agradeço desde já a sua participação. Um forte abraço. Fique com Deus. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.